Na manhã desta sexta-feira, a prefeita Moema Gramacho recebeu prefeitos, secretários e representantes dos municípios da Costa do Coqueiro para o seminário de regionalização do turismo a fim de debater o mapa turístico brasileiro. No evento, projetos e propostas sobre atividade turística foram apresentados. Nós tivemos a oportunidade de discutir várias propostas aqui. Nós discutimos as dificuldades, o que precisamos fortalecer é esta atividade e também discutimos algumas das questões que são pertinentes a cada município e também tiramos ações que podem ser feitas de forma conjunta para que a gente possa ter uma atuação integrada desses municípios no fortalecimento do turismo de negócios, do turismo de lazer, do turismo cultural, do turismo de resgate da identidade de cada um dos municípios e, acima de tudo, de um turismo que não só propicia as condições para nós recebermos os turistas, sejam eles de outros municípios, sejam eles de outros estados ou sejam eles de outros países, mas ao mesmo tempo que essas estruturas possam atender aos nossos munícipes. O secretário de Turismo de Lauro de Freitas destaca a valorização do turismo na cidade. Eu acho que Lauro de Freitas tem um turismo pujante. No ano passado, nós conseguimos classificar a cidade de classe C para classe B. Turismo e cultura um da junto. E nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, no mapa turístico local, e isso é muito importante. E nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, e nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, e nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, e nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, e nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, e nós temos uma cidade belíssima, categorizadas aqui em nove regiões, Obrigado.